Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraí, Tua presença me atraiu, tentei me esconder, por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que essa arça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com Tua glória valem mais que mil. É que essa arça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória valem mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que essa arça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com Tua glória valem mais que mil. É que essa arça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória valem mais que mil. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. É que essa arça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com Tua glória valem mais que mil. É que essa arça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória valem mais que mil. E vale mais que mil. Essa chama não se apague e não se apagará. Essa chama não se apague e não se apagará. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. É que essa arça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com Tua glória valem mais que mil. É que essa arça pegou fogo e não se apagará. É que essa arça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com Tua glória valem mais que mil. Não vale 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 mais que mil. Legenda Adriana Zanotto